A polícia prendeu um homem que estava foragido há quase 15 anos por estupro, lá na cidade de Murici. O delegado Sidney Tenório participou da prisão e dá agora detalhes do crime que esse homem cometeu. Uma operação da Polícia Civil conseguiu prender nesta quarta-feira um homem condenado a 15 anos de prisão pelo crime de estupro. A prisão, coordenada pelo delegado-geral Gustavo Xavier, ocorreu na cidade de Murici, onde no ano 2010, este homem, condenado agora pela Estalaguana, estuprou um adolescente de 15 anos. Segundo a investigação feita na época pela delegacia de Murici, o condenado, ele levava, ele chamou o adolescente para ir ensinar a mesma a andar de motocicleta. Nesse índice, ele levou a mesma para um canavial onde praticou o crime de estupro. Houve processo, ele agora foi condenado a essa pena e vai ser levado ao sistema prisional. Ontem mesmo foi dado cumprimento ao mandato de prisão na TRACO e ele já foi levado para o sistema prisional para dar início ao cumprimento desta pena.